Para esta terça-feira estão previstas oito reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário do Senado. Confira a agenda. Daqui a pouco, às 9 horas, a CPI da Braskem tem reunião marcada para ouvir os depoimentos de Paulo Roberto Cabral de Melo, engenheiro e responsável técnico da Braskem, e de Tales de Queiroz Sampaio, servidor aposentado do Serviço Geológico do Brasil. Como vimos há pouco, às 9h30 está previsto a reunião da Comissão de Constituição e Justiça para concluir reunião da terça-feira passada com a votação do único item da pauta, que é o projeto que regula o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Também às 9h30 está prevista a reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional. Na pauta está o projeto que inclui na área considerada como semiárido 44 municípios do estado do Baranhão. Com isso, eles podem ser beneficiados com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste. Às 10h está marcada a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Um dos itens na pauta é o projeto que determina a atualização monetária anual da receita bruta para fins de enquadramento do microempreendedor individual, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Pelo texto, os valores de receita bruta serão atualizados monetariamente em janeiro de cada ano pelo IPCA. Também às 10h está prevista a reunião da Comissão de Educação. Um dos itens na pauta é o projeto que estabelece a obrigação de os pais ou responsáveis comparecerem às escolas dos filhos para acompanhamento do processo educativo. Às 11h, a Comissão de Segurança Pública tem reunião marcada. Será uma audiência pública. O tema em debate é a política antimanicomial. E logo mais às 12h da tarde, a Comissão de Meio Ambiente deve realizar audiência pública para debater propostas que busquem viabilizar o cumprimento das metas da recuperação energética de resíduos sólidos no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Também às 2h, a Comissão de Educação deve realizar outra reunião, dessa vez uma audiência pública para discutir a suspensão de convênios em estados e municípios em função de decisão do Tribunal de Contas da União. Ainda às 14h, o plenário deve realizar a sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que reconhece como atividade de risco permanente as atribuições inerentes ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Garante a essas autoridades medidas de proteção, bem como aumenta penas nos casos de crimes de homicídio e de lesão corporal dolosa contra elas em função do cargo.